A calada da noite No silêncio da escuridão Procuro, me concentra melhor Para pedir o teu perdão Nosso Deus já está vindo Prepara-te pra com ele assim subir E ouça a mensagem E na vida diz Quem crê nele será salvo Mas quem não crê já está condenado Ouça-me, Senhor Ouça-me, Senhor Eu te peço Por favor Vem sem demorar Vem, Senhor Eu preciso do teu amor Deus já está vindo Prepara-te, amigo Pra com ele assim subir Ouça-me, Senhor Ouça-me, Senhor E na Bíblia diz Quem crê nele será salvo Mas quem não crê já está condenado Ouça-me, Senhor Ouça-me, Senhor Eu preciso do teu amor Vem sem demorar Vem, Senhor Eu te peço Por favor Vem sem demorar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Eu preciso do teu amor Senhor Meu Senhor Vem, Senhor Vê teus olhos no espelho Por fora um herói, por dentro um ladrão Vê, só resta em você Os poucos amigos multidos em vão Viu, desacreditado No mundo queimado Eu sei o que é Pai, não diga em teu pai Eu só me chamo Só falta de pé Só falta de pé Só falta de pé Só falta de pé Não, só falta de pé Vê, teus olhos no espelho Vida plena, para a minha reta honrar e vencer Vem na chão, vem na brasa espírita Nesta casa, pois não me perdi Lóis de Deus, vamos lá Vê, dos olhos no espelho, por fora nós, por dentro um ladrão Vê, só resta em você, dos poucos amigos, motivos e banho Viu, desacreditado, mundo queimado, por ser o que é Vai, por longe do pai, pensando e chorando, com a falta de fé Sai, pensa em volta, pensa em volta Quebra os teus milhões, Deus tem vida plena, vale a pena Resolta em você, Deus tem vida plena, vale a pena Resolta em você, Deus tem vida plena, vale a pena Resolta em você, Deus tem vida plena